A rede V-Chain continua com um desenvolvimento espetacular. Então, bora começar! Oi, eu sou a Naira e vim falar hoje da V-Chain. Por que estou falando dela? Não teve nenhum aumento gigantesco, mas a V-Chain continua desenvolvendo seu sistema e o sistema dela é muito interessante. O que acontece? V-Chain do TOC VET. Muita gente tinha V-Chain e quando começou a cair as criptos, ficou com medo do projeto acabar e vendeu, eliminou e nem olha mais para esse projeto. Então, vim trazer só para a gente ter um pouco mais de informação. O V-Chain, o VET, ele foi fundado em 2016 e o seu fundador é uma pessoa que trabalhava como CEO da Louis Vuitton. Ele mexia com moda. Então, ele pensou em criar uma criptomoeda de rastreamento. Ela é uma moeda que faz você, quem tem o token, quem tem esse token, você pode rastrear os bens que você tem. Pode ser qualquer coisa, roupas, móveis, qualquer mercadoria que você tem e você é empresário, ele vai rastrear a mercadoria, o produto, desde a sua fabricação até chegar no ponto de venda. Um exemplo, você vai comprar peças para montar carro. Então, desde a fabricação, ele vai ter marcado lá na blockchain um código que vai direcionar para você que tem esse controle. Então, não tem como destraviar, se perder, falar que roubar e você não sabe onde está, porque está tudo marcado através da blockchain. É muito interessante essa maneira de cuidar. E o que está acontecendo na VET? Opa, antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Vai lá no nosso Instagram também, arroba o casal da bolsa, ok? O que está acontecendo com a VET? Ultimamente, ela está com mais de 2 milhões de destinatários e mais de 20 mil contratos. O desenvolvimento dela continua com tudo. Outra coisa é o Proof of Stake, que a maioria das empresas trabalha, ela também é isso. Só que ela fez agora uma prova de autoridade. Com essa prova de autoridade, ela também ajuda o meio ambiente, porque é uma maneira mais econômica de fazer o trabalho que a blockchain desenvolve. Então, dá uma olhada lá na VET, lê sobre o produto, sobre o protocolo, entenda um pouco mais. Não é recomendação de compra, não é para você comprar VET, não. É para você estudar o projeto, porque com essa alta ele está voltando com tudo. É bom dar uma olhada, ok? Coloca aí se você tem VET, se já desfez ou nunca viu essa moneda. Beijo e até a próxima!